Carinha, hoje é o dia de dizer que recheio numa pizza nunca é demais. O que a gente vai fazer hoje é o que chamam de Deep Dish Pizza, que é uma pizza feita numa assadeira, então ela tem a borda muito mais alta, obviamente cabe muito mais recheio e vem direto de Chicago. A massa certinha com as medidas tá ali na descrição, eu vou passando direto aqui pra vocês. Quando você for fazer em casa, abre a descrição e dá uma olhada. Aproveita e já deixa aquele joinha e se inscreve se não for inscrito, né? A gente vai começar com farinha de trigo, fubá, a farinha de milho, cara, ou fubá, ela ajuda a massa a desmanchar um pouco mais, então ela não fica tão elástica quanto uma massa de pão, ela fica um pouco mais com aquela textura de massa de empada, sabe? Um saquinho de fermento biológico, sal e a gente mistura tudo. Por que a gente mistura antes de colocar água? Se a gente não mistura, carinha, o sal pode ficar perto do fermento e matar o fermento. Na hora que você mistura tudo, eles conseguem meio que se misturar lá no meio, fica cada um na sua, ninguém treta com ninguém. E um pouquinho de açúcar, carinha. O açúcar vai ajudar a alimentar lá o fermento e vai ajudar a caramelizar legal as bordas da nossa pizza quando ela for pro forno. Agora a gente entra com óleo. É bastante óleo nessa receita. Mas uma vez na vida, vale a pena. E água morda. Vai mexendo bastante até a massa virar uma bola. Ela vira uma bola bem rapidinho, cara. E aí aqui, na hora que ela já virou uma bola, é transferir ela pra uma pedra ou pra um lugar onde você consiga sovar, pode ser a pia da sua casa, colocar um pouquinho de farinha em cima e ir sovando ela por mais ou menos uns 3 ou 5 minutinhos. Não sova muito, carinha. Quanto mais sovar, mais ela vai ficar elástica e menos ela vai ficar desmanchante. Demorou. Dá uma olhada em como tá a textura da minha. A sua tem que ficar assim. Você volta ela pra sua tigela, cobre ela e tira ela do caminho. Ela tem que descansar 1 hora até umas 3 horas. Então 1 hora, 1 hora e meia já vai dar pra trabalhar. 3 horas fica fantástica de trabalhar. Massa pronta e agora a gente vai pro nosso molho. E o legal dessa pizza, desse estilo de pizza de Chicago, é que o molho vai por cima de todo mundo. Então a pizza fica muito mais suculenta na hora que você vai comer. Vou picar aqui 3 dentinhos de alho. E jogar eles no azeite. E eles tem que fritar no azeite com fogo bem baixinho, senão o alho queima super rápido, você tá ligado? O alho começou a dourar, 2 latas de tomate pelado e você vai quebrando ele. Temperou com orégano. Um pouquinho de pimenta calabresa, se você curte dele mais apimentado. Meia colherzinha de chá de açúcar, só pra equilibrar a acidez, já que a gente não vai cozinhar por tanto tempo. E é claro, sal e um pouquinho de pimenta do rinho. Agora que nossa pizza já cresceu, e o nosso molho já esfriou um pouquinho, é hora de cair de cabeça na montagem dessa pizza. Então já pega a sua assadeira, eu tô usando a de fundo removível, e unta ela com manteiga. A assadeira normal vai dar certo também, carinha. Essa massa é bem resistente, ela vai aguentar ser desenformada, se você tiver um pouco de cuidado, de uma assadeira normal. Abre a massa, a massa é super fácil de abrir. Eu tô abrindo aqui com uma garrafa de vinho porque é a rango do Rafa, né? E já monta ela lá e vai pressionando as bordas pra criar essa canoa, essa piscina que a gente vai encher de recheio. Primeiro de tudo, queijo. Pra você ter uma ideia, pra essa forma que tem 27cm, eu tô usando meio quilo de queijo. Meio quilo de queijo. É bastante queijo, é uma pizza que come em 3, 4 pessoas, tranquilo. Em Chicago tem basicamente dois sabores que são bem clássicos, o linguiça e o espinafre. Se quiser fazer a de espinafre, pega as folhinhas de espinafre, coloca agora e cobre com molho de tomate. A nossa não vai ter verde, né? Então a nossa vai ser a de linguiça. Pega uma linguiça de bastante qualidade e vai tirando da capinha umas bolinhas, umas almoldeguinhas, e vai colocando elas na pizza. E agora, meu, é cobrir de molho. Ela tem que ficar inteira vermelha por cima. Então a gente cobre com quase todo o molho que a gente fez. E aí, por fim, opcional. Mas quando eu falo opcional, eu acho que você deveria fazer queijo ralado por cima. Eu sempre ralo meu queijo na hora, eu acho muito mais saboroso. Então ralou o queijo por cima, ela vai para o nosso forno no máximo. O máximo do meu aqui em casa é 230 graus. Se você tiver um forno que vai a 250 a 280, pode colocar que tem que ser no forno no máximo. Pensa só, o queijo ficou praticamente cozinhando no vapor lá embaixo. O tomate em cima teve tempo de dar uma caramelizada de leve e tal, mas ele continua ainda muito suculento. Um pecado assim de vez em quando é muito bem-vindo. Fazia tanto tempo que eu não fazia uma receita de pizza, que para voltar a fazer receita de pizza, tinha que ser assim. Faz o seguinte, você quer mais receita de pizza? Me escreve aqui embaixo as ideias que você tem, que eu sempre dou uma olhada nos comentários. E meu, sabe que você pode me seguir nas redes sociais, no Snapchat eu estou sempre conversando com vocês, no Instagram também. E é isso meu amiguinho, falou!